Estamos de volta, estamos na casa sua de pé, porque esse assunto não é pra ficar parado e nem sentado, entendeu? Nós já estamos no segundo semestre de 2024 e você sabe o que isso significa? Diga! Você sabe? Que tá pertinho de você trocar de carro ou adquirir o primeiro carro da sua vida. E aí vai uma pergunta, por que não? Por que? Por que? Por que? Você não ronda, afinal você merece. E olha... A casa é sua, cheio com detalhes dos novos modelos que chegaram lá na Endocar. Confira! Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, a casa é sua, tá começando e hoje sobre quatro rodas. Mas não é qualquer quatro rodas não, viu? É um ZRV 2024 da Honda. Tô chegando aqui, né, pra falar pra vocês de cada modelo que tem aqui na Endocar de Três Lagoas. E não tô só não, já já o Caio vai falar pra gente de cada detalhe. Um pouquinho daqui, né, de tudo que vocês estão vendo. E claro, do espaço, do conforto, da tecnologia e também da segurança que a Honda tem. Bora? Vem comigo! Bom, e conforme eu falei pra vocês, já estou aqui na Avenida Rosário Congro 3173. E ao meu lado já está o Caio Carru, gerente aqui da Endocar. Caio, seja muito bem-vindo, a casa é sua. E eu já te agradeço por proporcionar esse momento maravilhoso aqui na Honda. Muito obrigado, eu que agradeço a presença de vocês. Sejam bem-vindos aqui também. Olha, já estamos aqui do lado de um CR-V 2024 e agora nós vamos mostrar detalhes desse... Eu não sei nem se eu posso falar só carro, dessa nave, desse avião pra vocês. Um carro do seu sonho. Vem com a gente. Bom, o CR-V, ele traz uma tecnologia totalmente inovadora no mercado, né? Ele é um híbrido muito mais elétrico, onde o motor, a combustão, ele serve só como um gerador de energia e não um tracionador. Por dentro do carro, a gente vê que tudo mudou, né? Do outro CR-V para esse CR-V. Trazendo agora muito mais conforto, um som premium com assinatura da Buse. Nós temos aqui dentro um espaço interno que é maravilhoso, né? Toda a tecnologia com multimídia maior, com interação Apple CarPlay, Android Auto, painel todo em TFT. Teto solar dele panorâmico, bancos elétricos, né? Então, assim, o que era bom ficou ainda melhor. Olha, eu confesso, na verdade, eu mesma faço um convite pra você que ainda não veio aqui na Endocar. Fala com o Caio. Fala, Caio, eu quero fazer igualzinho que você fez com a Mari. Me mostra detalhadamente. Gente, isso aqui não é um carro não, viu? É um sonho de consumo de todo trabalhador, presta atenção, de todo trabalhador que trabalha aí suado, que trabalha aí, né? De segunda a segunda, pra ter o quê? O seu sonho realizado. E olha que sonho, meus amigos! E ainda falando do espaço que o Honda City tem, eu e Caio fizemos questão de gravar aqui atrás pra vocês, pra mostrar o quanto é confortável pra você que vai pegar a estrada e tem toda a família aqui junto com você. E, ó, até apoio, né, Caio? É, isso mesmo, ó, pra você que gosta de viajar com a sua família, se divertir, né, você tem aqui o apoio de braço com os porta-copos, porta-copos também nas portas, ar-condicionado pra quem anda atrás e agora não tem mais briga pra carregar o celular também, que também tem carregador aqui atrás. E agora vamos com o queridinho, New HR-V 2025, reconhecido nacionalmente pela 4 Rodas e também pela KBB. É isso mesmo? Falei tudo certo? Exatamente, é isso mesmo. Esse é o SUV queridinho da Honda, ele já coleciona títulos, esse ano, por exemplo, como o melhor valor de revenda, isso já vem desde 2022, desde o seu lançamento, né, colecionando títulos, é um carro que traz muita economia de combustível, um espaço interno maravilhoso pra você e sua família, um carro 5 estrelas na parte de segurança, um carro pra toda hora, né, tanto pra cidade quanto pra viajar, o HR-V se surpreende em todos os quesitos. Caio, adorei! Olha, vocês estão de parabéns! Mas agora a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que o pessoal de casa também tá esperando, é quais são, né, as condições de vocês? Vamos lá então, ó, neste mês de agosto estamos repleto de condições incríveis pra você realizar o seu sonho, sair de Honda zero quilômetro, ó. New City, tanto o sedã quanto o hatchback, estamos com taxa zero, mas supervalorização no seu usado, é isso mesmo. New's RV, taxa zero ou bônus de 15 mil reais no veículo usado e mais 15 mil reais em benefícios para o cliente, tá repleto de condição. Não, isso você tá falando, né, de zero quilômetro, mas aqui você também trabalha com seminovo. Com certeza, trabalhamos com seminovos de procedência, os nossos seminovos têm a certificação da Honda, então você tem um ano de garantia em todo o território nacional. Comprou um Honda aqui em Três Lagoas, se tiver alguma coisa lá em São Paulo vai ser muito bem atendido na concessionária de lá. Maravilha, agora eu sei também que o produtor rural tem vantagem, tem ou não tem? Com certeza, Mari, produtor rural, não só o produtor rural, mas também os empresários de Três Lagoas, também tem o nosso desconto aqui, né, de fábrica, então corre pra cá que tá repleto de condições. Avenida Rosário Congro, número? 3173 Corre pra cá!